A violência no trânsito preocupa as autoridades no estado do Piauí. Só esse final de semana foram seis mortes por acidente de trânsito. Os dados são do Instituto Médico Legal. Além dessas, três mortes registradas também por assassinato. O trânsito não se faz só, tá certo? Esse é um índice que já existia e que tem só crescido, porque em 2001 nós estávamos no mapa de violência em 20º e hoje já se encontramos em quarto lugar. Então o Piauí está em quarto lugar de mortos e feridos no trânsito. É um trânsito muito violento, o Detran está muito preocupado com isso. No mês de maio, o movimento mundial é voltado para a redução da violência no trânsito. No Piauí, os esforços são direcionados para a formação de um motorista mais humanizado, ciente do perigo e da responsabilidade com a vida ao assumir um volante. Um trabalho contínuo para uma mudança cultural de comportamento. Eu acho que é mais do que a educação. Acho que a infraestrutura viária precisa muito também ser trabalhada. E muitas vezes ocorrem as mudanças e a população não é informada. Eu acho que as autoescolas também não ajudam. A gente vê uma barbeiragem no trânsito, não respeitam ou não têm conhecimento. A gente dá conscientização das pessoas, elas terem responsabilidade também em relação a bebidas alcoólicas. Ter cuidado realmente, ter prudência, porque pensar que não envolve só a vida dela, envolve a vida de outros.